Bom, eu sou o Jader Pires, editor do Papo de Homem. Passei dois meses em Tóquio, no Japão, e era pra eu viver o sonho, mas não foi bem assim. Deu problema, fiquei mal, e acabei voltando antes do que eu imaginava. O grande acontecimento de eu ter ficado mal, de eu ter ficado triste, de eu ter ficado frustrado, foi o isolamento completo, porque eu não estava trabalhando em Tóquio, eu estava trabalhando de Tóquio, então eu não estava inserido na sociedade japonesa, eu não almoçava com eles, ou eu não tinha uma relação de trabalho com eles, eu não tinha um horário de trabalho com eles. E nem aqui no Brasil, então era como se eu estivesse lá dentro de uma piscina, e eu não conseguia sair daquela água para conversar com os dois, eu estava no aquário, e de um lado do aquário era o Japão, do outro era o Brasil, e eu não conseguia acessar nenhum dos dois. Então essa sensação de isolamento, essa sensação de me sentir no aquário, eu estava ali, foi o que foi me deixando mal, me deixando frustrado, me deixando triste, eu não conseguia trocar com um, nem com o outro. E aí é uma coisa que se retroalimenta, então pra não ter aquilo, aí você começa a ficar mais isolado. Pô, acho que hoje eu não vou nem sair na rua. Aí quando você passa o dia inteiro dentro da porra de um apartamento, não tem como você ficar feliz. Começava a me podar com esses pensamentos, porque eu estava vivendo o sonho. Poxa, você está trabalhando em outro país, e quantas pessoas não queriam estar no seu lugar, de conseguir conhecer o Japão, ou um país que a pessoa gostaria de estar por bastante tempo, e continuar trabalhando, tudo estava dando certo. Então por que eu não estava feliz? Por que eu não estava contente? Por que eu não estava mais querendo aproveitar aquilo? Eu não tinha essa certeza de que eu estava mal logo de cara. Eu só tentava barrar tudo isso. Não, eu preciso aguentar. Eu sou homem, sou macho, eu sou foda, eu tenho que aguentar. Eu lembro de ter ido comprar um jantar um dia, fui num lugar que vendia pedaços de pizza, voltando com a pizza na mão, uma Coca-Cola na outra, e o caminho inteiro até a minha casa eu ia chorando, assim, sabe? Ah, derramando, assim. E descontroladamente, sem ter um porquê específico, assim. Chegou um dia em que eu pensei, cara, eu esqueci como é a voz da minha mulher. Eu só lembrava, quando eu lembrava a voz da Lili, eu lembrava da voz dela mecanizada, a voz via áudio de WhatsApp ou via vídeo. Então é uma voz metálica, é uma voz diferente. E isso começou a me deixar meio... Foi interessante e depois começou a ficar meio estranho. Quando eu pensava, quando eu tinha lembranças, as lembranças deixaram de ter o Brasil como cenário e começaram a ter o Japão como cenário. Eu já estava há tempo suficiente de criar memórias no Japão. O que é muito legal, mas quando começou a entrar nessa onda de isolamento, ou de eu me sentir mais sozinho, a primeira coisa que você quer é ter resgates do que é confortável. O que me era confortável era a minha vida no Brasil. Então isso começou a ficar meio maluco na minha cabeça. Então eu resolvi que eu ia voltar. Quando eu saí de lá, eu saí de lá odiando tudo. Eu olhava as coisas escritas em japonês, me irritava. Eu ouvia as pessoas conversando em uma língua que eu não entendia, me irritava. Aí eu peguei um voo lá, sei lá, 14 horas depois eu estava no México, e as pessoas falavam espanhol. E eu entendia o que estava escrito nas paredes, assim. Sabe, estava tudo muito bem, assim. Estava mole, leve. Mole, assim, sabe. Foi incrível. Foi lindo. Eu acho que a parte mais irônica foi essa, de eu trabalhar, ser o editor do Papo de Homem, e falar de masculinidades tóxicas o tempo todo, ou de como a gente não precisa se prender a estereótipos masculinos. E acabou que aconteceu exatamente comigo um desses estereótipos. Foi maluco, porque a primeira coisa que me veio na cabeça foi essa, de não, eu não posso me abrir com alguém, ou, enfim, me deixar levar por essa tristeza, ou por essa frustração, porque, não exatamente porque eu sou homem, mas porque homens aguentam, ou porque eu tenho que ser durão. Acho que a palavra é essa. Mais do que eu tenho que ser homem, eu tenho que ser durão. E foi muito engraçado, porque depois que eu voltei, e que eu conversei com os amigos de, pô, por que você voltou antes, e o que aconteceu, mas você ficou doente, alguma coisa assim. E aí eu fui contar o que aconteceu. Cara, eu não aguentei, eu fiquei sozinho, eu fiquei isolado, eu tava triste pra caralho. E foi engraçado que mais de um, muitos amigos falaram que passaram pela mesma situação. Ou que foram estudar em outro país, ou em outra cidade, ou que tiveram esse período de estar em isolamento, de estar sozinho. E todos eles tiveram a mesma sensação. A sensação de isolamento, de frustração, a tristeza, o choro, a vontade de sair correndo. Todo mundo teve isso. Eu cheguei a comentar com alguns deles, que eu tava meio na bad, que eu tava meio mal, que os dias não estavam tão legais. Mas fica aquela coisa de, mais superficial, assim. Talvez eu tivesse conversado com as pessoas, e descoberto que era muito mais simples, ou que isso acontece com todo mundo. e, ah, então eu não sou um único, ou eu não sou mais fraco do que as outras pessoas, ou, enfim, tudo podia ter passado de uma maneira muito mais tranquila. E agora fica esse, e se eu tivesse conversado com as pessoas, talvez a situação lá pudesse ter sido diferente. Foi um aprendizado. Agora que já passou, foi um ótimo aprendizado pra isso, pra entender que, meu, você não precisa aguentar tudo. Você tem amigos, ou você pode ter amigos, ou você pode confiar nos seus amigos muito mais do que você imagina. Não tem por que você tentar guardar isso pra você, e mostrar que você é algo que não precisa ser, não é nem que você não é. Talvez você seja, talvez você aguente, mas não precisa. Então pra que a gente vai ficar batendo? De frente? Até fuder. Até dar merda, até dar ruim. até ir pro espaço, sabe? Não precisa. Então dá pra ser muito mais leve, sabe? Acho que essa é a grande lição. Beijo, Tóquio. Te amo pra sempre, mas não... O problema não é você, sou eu. Todo mundo é isso. Tchau.